Oi mãe, peguei seu carro. Ah, o som hoje é esse som aqui da Via Costeira. Muito vento, muito carro e muita freada de carro. Vai ficar legal, fica emocionante. Como sempre, correndo contra o tempo. Está aberta a largar das Olimpíadas de Humanas. Só a galera que chegou da Ribeira, direta do sol e veio correr aqui de manhã. Na torcida, levantando cartaz. Vai ter corrida. Chamo o Samu. Fé no pai que eu sou no Kai. São 6 horas da manhã agora, vou falar para vocês, 6h37. Nós estamos aqui desde a meia-noite. Eu vou completar 7 horas de gravação, mas a galera vai até meio-dia. O nome disso é Amor à Artes. Estamos tirando as roupas, estamos enciumadas, estamos com fogo no olhar. Estou entorpecida, de sono e de cansada. Porra, estou cansada também em viver. Estou feliz, foi massa. Foi muito linda. Obrigada, Marina, a você. Depois desse período de afastamento, é muito massa estar de volta com a equipe maravilhosa do Septo, agora na segunda temporada. E é muito louco, porque a gente começa a gravação de uma cena que talvez seja, na verdade, o final dos episódios todos. E é fazer a transição do que eu trouxe hoje para o personagem, com o que eu vou viver nos próximos dias, que na verdade é o que acontece antes. E isso é muito desafiador para o ator. Para mim é uma maravilha estar encontrando a Alice, você e toda a turma, a teca, a galera toda da técnica, o maior carinho. Estou muito feliz de estar de volta. Depois de dois anos a gente está de volta com a segunda temporada de Septo. E aí nessa segunda temporada é basicamente focada tanto no romance de Jéssica com Lua, que é a personagem que salvou Jéssica e fez ela mudar um pouco a chave do pensamento sobre o que ela queria da vida dela. E também ela lidando com a decisão de viver e não de durar, logo após descobrir a doença. Porque a gente teve um hiato de dois anos, então eu acho que tanto eu como o ator que faz meu pai, Borges, a gente mudou bastante, mas isso se dá, enfim, a um intervalo de tempo muito avantajado que a gente teve. E a gente resolveu assumir isso, enfim, os personagens mudaram. Mas também é o momento que ela está, de fato, entendendo como é ser ela mesma. Porque o tempo inteiro da primeira temporada até o momento que a segunda temporada começa, ela estava meio que sendo a mãe dela, né? Ela estava carregando o legado da mãe, que era uma grande esportista. E eu acho que a minha personagem, especificamente, ela está um pouco mais decidida. Ela está enfrentando a vida um pouco mais de cara e, claro, com todas as dificuldades de uma mulher que, enfim, cresceu negando quem ela era, entendendo um pouco mais a sexualidade através dessa relação dela com Lua, descobrindo novos prazeres na vida. A segunda temporada traz muito disso de Lua se permitir ir a lugares que, sei lá, ela por conta própria não iria. E Jéssica veio, pegou ela pela mão e falou, você vai, porque tu me ama, mulher. Eu quero descansar no teu peito O cansaço dessa vida e o peso de ter que ser alguém Eu já não sei o que faço, meu bem, nem o que farei Mas se você quiser enviar pro que vai enviar comigo Eu posso ser do seu amigo A gente teve o patrocínio do Itaú Cultural nessa segunda temporada E geralmente as pessoas pensam, ah, com o patrocínio tudo ficou mais fácil Mas é um engano pensar isso, porque a gente recebeu um roteiro muito mais complexo Com cenas muito mais difíceis de serem realizadas Não só mais Jéssica e Lua, agora a gente tem realidades Essas situações que são bares, festas, rua, calçada, enfim, até corrida Tivemos que produzir na segunda temporada Enquanto direção, eu devo admitir que deu um friozinho na barriga, assim, na fase de pré-produção Pensar como seria dirigir cenas tão grandes Agora que a gente tá já, né, colocando a mão na massa A gente tá vendo que tá conseguindo realizar Com a ajuda, né, da assistência de direção E também da produção Que tá conseguindo juntar uma galera pra fazer a sua figuração A gente tá conseguindo realizar Essas cenas estão sendo bem desafiadoras Hoje foi um dia longo A gente teve várias reuniões conceituais com todos os departamentos Então a ideia é que a direção fosse passando tudo O que eles pensam em relação à parte criativa do projeto, né Então como é que eles imaginam cada personagem Do ponto de vista de maquiagem, de figurino De paleta de cores pra cada uma dessas coisas Pra fotografia também Pra locação A gente teve a apresentação de algumas locações Por parte do departamento de produção Em resumo, a gente recebeu fotografia, produção, arte, som, continuidade E os subdepartamentos de maquiagem, de figurino E é isso, um primeiro momento criativo com todos esses departamentos Trocando ideia pra que a gente possa afinar da melhor forma possível E não fique nenhuma ponta solta É um processo de criação coletiva Não é só você chegar e dizer Ele faz assim, eu quero que você faça isso, atingir esse sentimento Não, não É você estar aberto pra entender Então eu penso essa cena dessa forma Como é que você enxerga? Qual é o sentimento que te toma quando você lê isso? Que forma, que mensagem você quer que a gente passe? E a gente constrói esse sentimento e essa mensagem juntos Isso tem sido muito, muito bom Eu divido a direção com umas outras quatro pessoas, né Que é Vitor Siria, Curteleza Duarte, Vitória Real e André Santos E isso é massa, porque você vê a série como um todo Só que aí, basicamente, cada um dirige um episódio E o último episódio é dirigido por Tereza e Totó E há uma unidade, né Cada diretor deixa sua marca Enquanto ideias artísticas e tudo mais A forma com que lê e compreende o roteiro E escolha de planos e tudo mais Cada um tem uma forma de guiar a narrativa Mas há uma unidade entre isso tudo E é massa Chegamos a segunda temporada de Sérgio Está sendo muito legal, está sendo muito desafiador A gente aprendeu muita coisa na primeira temporada Éramos uma equipe menor, tinha uma estrutura menor E agora a gente está vindo com um outro formato De início, assim, pode parecer meio complicado Imaginar cinco pessoas dirigindo uma série de seis episódios e tal Mas eu acho que antes de a gente começar esse processo de set Na pré-produção a gente afinou muito o que a gente pensava para a série O que a gente pensava para os personagens Então acho que a gente vai ver uma série muito afinadinha em relação a isso Toda a equipe está em sintonia Está todo mundo muito entregue, com muita vontade de fazer E eu tenho certeza que essa segunda temporada Vai ser tão bem sucedida quanto a primeira Se não for mais Vegana, vegetariana Vegana, vegetariana A Faudete e Bricepto vai ser todo mundo aqui embaixo, é o desafio Ah, nossa, acho que de roteiro a gente teve quase um ano do processo, né? Foi tipo isso, né? Quase um ano do processo A gente incorporou Vitória Real O episódio 1 e o episódio 6 ela dirigiu junto com Tereza Duarte Justamente até para ter um pouco mais da expressão artística dessas duas mulheres juntas, né? Dentro da obra O processo do roteiro foi mais demorado porque a gente começou a escrever Quando não tinha certeza nenhuma de orçamento A gente foi fazendo, inclusive a gente começou fazendo só com 5 episódios Repetindo o formato da primeira temporada Foi selecionado através de uma lei de incentivo Para poder captar diretamente com empresas Só que... Enfim, a conjuntura econômica do país não ajudou muito E as empresas terminaram pulando fora do projeto A gente ficou sem nada E aí o Itaú chegou E... Enfim, veio com um orçamento maravilhoso Que possibilitou que a gente gravasse a segunda e a terceira temporada, né? A segunda a gente já gravou E a terceira a gente vai gravar em 2019 Para lançar em 2020 Eu acho que é fruto, né? De tanto carinho que a gente colocou E tanta dedicação, realmente Assim, olhando a primeira temporada parece simples E... Não deixa de ser, mas muita dedicação mesmo Muito carinho Acho que não teve um dia que eu fui pro set Com a energia baixa, assim, sabe? Não querendo estar ali Ou... Com preguiça daquilo Ah, não, hoje eu queria ficar na cama É algo muito prazeroso Desde o processo do roteiro Que eu participo, né? É... Isso da gente estar dividindo uma escrita, né? Compartilhando isso É muito incrível Eu acho... Eu hoje acho que vejo que eu não conseguiria mais escrever nada sozinha Depois que eu experimentei compartilhar Eu acho que eu só quero fazer assim agora O que eu achei desafiador Particularmente Pessoalmente Na primeira temporada Com a minha pessoa É... Da inexperiência mesmo Estar fazendo aquilo pela primeira vez E na segunda temporada Eu achei... Direção de atores Cadê? Eu fiquei bem assim É muito intenso É muito sentimento Afi Maria Pelo amor de Deus Aí você acompanha aquilo E você sente também E aí... Tipo, tá legal Mas aí teve um errinho ali Aí você tem que repetir Aí tem que botar aquela emoção de novo Aí você fica... Meu Deus, mas foi bom aquela Como você vai fazer aquele novo? Eu acho que pra mim foi isso Meu desafio Márcia... É... Sensacional, né? O trabalho de Márcia é muito bom E esse trabalho de... De preparação antes Ele é primordial Não tem como você... Preparar as coisas só na hora do set Não Tem que existir esse... Esse tempo aí de preparação E... E Márcia foi... Enfim... Ela sempre é, né? Sensacional Sem falo da Márcia Valeu, amiga Até a próxima semana Que a gente vai fazer esse exercício É o que, Jess? É o que, Jess? A preparação do elenco começou ontem A preparação do elenco começou ontem Entendendo os objetivos gerais de cada personagem Dentro da série como um todo E hoje eu comecei a trabalhar a construção Dos personagens Trabalhando os conflitos deles Dentro dos exercícios bem físicos E foi muito lindo Que eu comecei com o exercício De... Mãe e filha, né? Com a Giovanna e com a Alice E... Elas acessaram a emoção Que se precisaria pra cima Que é a sensação De amor e despedida ao mesmo tempo Muito rápido E muito forte E muito verdadeiro, né? E assim... E eu tinha que me segurar Porque foi tão linda a cena Que tomou conta o choro Nos exercícios E... Eu tô achando que essa... Essa temporada Vai ter muitas cenas Bonitas e fortes A gente vem tendo um diálogo Muito junto a Júlio, né? E a equipe dele Trabalhar essa luz Trabalhar junto com a arte Figurino A gente vê o quanto a gente Cresce profissionalmente Na hora que a gente Assiste e trabalha Nessa segunda temporada de Seto Então... A fotografia foi primordial Pra gente também Poder... Trazer de melhor O que Seto tem Na segunda temporada Você chegar em um patamar Profissional Onde cada vez você é mais exigido Já é um... Uma coisa desafiadora Então... Discutir com a fotografia Tantos... Tantas locações Tantos planos Passar aquilo pro assistente de direção Fazer aquele mar de gente ali Que tá dependendo de você É... E é... Nós, né? Somos cinco em um E tivemos o privilégio Dessa temporada Ter um assistente de direção Maravilhoso Pedro Fils Caiu com uma luva pra gente E... Assim... Eu acho um privilégio Trabalhar nessa equipe Sabe? É... Poder dividir a direção Com o Totó Pela primeira vez É... Foi... Tá sendo sensacional É... Esses atores maravilhosos Que a gente teve ali Um ganho Ainda maior Nessa segunda temporada E... Cada vez mais Camadas mais difíceis Não acontecendo Então eu me sinto privilegiada Por ter crescido junto com eles Por tá aprendendo cada dia mais E aguarda Que vem terceira temporada E muita coisa ainda mais Além disso a gente teve Mais de cinquenta figurantes Que participaram De forma colaborativa É... Em termos de logística Foi muito desafiador É... É... A gente tinha todo dia Mapas de transportes gigantescos Pra se fazer A gente tinha Logística de alimentação Que... Era sempre um grande... Uma grande dificuldade Pra lidar com a... Com as estruturas Das locações Onde inseri-las É... 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 E a equipe de produção Que é composta por Carol Carvalho Diretora de produção E as assistentes Larissa e Luísa Elas... É... É... Arrasaram muito nessa logística E seguraram muito a onda Porque querendo ou não Certo foi um desafio pra todo mundo Essa temporada de Certo Foi um desafio Foi... Não digo nem escola Foi uma universidade Pra todos nós É... Mesmo quem já tem experiência No audiovisual Mas com curtas-metragos Até com trabalhos fora daqui É... Mesmo essas pessoas É... Uma pele Um desafio muito grande De fazer essa superprodução Da Certo Certo virou uma superprodução potiguar Isso é uma coisa pra gente Ter muito orgulho Encher o coração de alegria Porque a gente... É... É... Rabou muito A gente deu o nosso melhor Continua dando o nosso melhor Vai continuar na terceira temporada E... Ela representa muitas coisas Ela traz muitas bandeiras Ela representa a bandeira LGBT Ela traz mais mulheres na equipe Dessa vez a gente tá conseguindo inserir mulheres Em departamentos que não estavam inseridas antes Como na fotografia Ela traz mais negros E ela é uma web série portiguar Nordestina Feita aqui Ela é minha e ela é sua A gente tem uma... Uma consciência social política E se vê envolvida num projeto Que... Que surge na contramão de tudo isso Dessa onda de... De opressão e preconceito e desrespeito É de bater no peito mesmo e falar Eu fiz certo E não tô aqui pra brincadeira Porque a arte ela é ainda mais... Mais forte E ela se reconhece como instrumento de... Não só de transformação social Mas de uma... De uma luta, né? Que precede uma transformação E a gente se vê no set Depois de tanto tempo querendo Nossa, com um monte de gente incrível Ai, mulher, só amor Só... Sabe? Só amor mesmo Só pessoas incríveis Ouso dizer que a internet vai quebrar Vem aí um... Um fim de série Que eu acho que vai ser bem emocionante também Ficou lindo! Mas só quero que saiba Meu bem Te leva sempre comigo Tchau! 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 Tchau!